Fala aí meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, o primeiro vídeo de Halo Infinite. Sim, eu já tô com o jogo, vou fazer mais ou menos uma semaninha aí, eu tô no projeto de review dos insiders do Halo, muito feliz pela oportunidade, muito obrigado Xbox e 343 por essa oportunidade, tá? Eu estou com a minha cara, não tá com o jogo ainda na cara de vocês, porque eu posso colocar 20 minutos de gameplay, sendo que nada da história, tá? Não posso, por exemplo, colocar boss fire, não posso colocar nada envolvendo com a história. Então, eu poderia, por exemplo, fazer um review, alguma coisa do tipo, mas eu decidi tirar a grande dúvida que eu sei que está aflingindo os fãs mais raizão ali do Halo, que é o fato de que agora o jogo se torna open world, mundo aberto, Halo Breath of the Wild, brincadeira, tá pessoal? Essa é uma piadorra que rola. Então assim, 20 minutos de gameplay na tela pra vocês, nada mais do que isso, sem spoilers, somente mostrando a questão da exploração. Eu escolhi um trecho do Early Game aqui, tá? Pra gente não spoiler a frente do mapa. Mano, vocês vão entender quando eu mostrar, mas assim que tiver o lançamento oficial, que vai estar disponível pra todos vocês no Game Pass, assinantes do Game Pass, vão poder jogar a campanha aí no Day One, aí a gente pode trazer o conteúdo inteiro e zerar. E se eu posso falar alguma coisa, é que a história está boa para um cacete. Não zerei, tá? Não terminei, mas até agora o que eu joguei está muito, muito... Não, mas o clima não tá bom, peraí. Alexa, deixa a luz verde. Melhorou, né? Ficou mais cara de Halo. Enfim, então a gente vai começar. Agora está com 1 minuto e 40 de vídeo. Quando for exatamente 1 minuto, 2 minutos de vídeo, eu vou começar os 20 minutos de gameplay. E eu vou tentar mostrar o máximo de elementos e missões do mundo aberto que eu conseguir nesse tempo. 4, 3, 2, 1... Nos vemos daqui 20 minutos. Vamos que vamos, chat. Então, beleza. Primeiro de tudo, o pessoal vai se perguntar, ah, mas e aí, Patif, ficou bom, não ficou bom? O que você tem a dizer sobre o mundo aberto do Halo? Eu achei do caralho, tá? Eu achei do caralho, por quê? Porque, ahn... Eu acho que o universo do Halo, o jogo linear já é muito bom. E toda a linearidade do jogo tá muito boa. Ah, Patif, eu não quero ficar explorando o mundo aberto, eu quero ir full linear. Posso? Pode, mano. Você vai de missão em missão. Jogando de missão em missão, você vai dar escaneadinha. Ou você vai abrir aqui o mapa. E aí o mapa já vai mostrar, por exemplo, onde tá a sua próxima missão. Minha próxima missão está aqui. Eu posso ir direto pra essa missão. E é isso aí. Mas você tem vários elementos no mapa pra você explorar. Então, por exemplo, um dos que eu acho que a gente vai fazer hoje é o Forte do Resgate. E aí você tem uma lorezinha, então, operado por Guerreiro Sanguele. Aliás, aos banidos, esse posto avançado parece ter como função principal a apropriação de equipamentos da UNSC. Então, mano, você tem várias coisinhas pra ir fazendo. Mas o mais legal é o quê? Conforme você libera alguns postos, você libera o avanço rápido, né? A Fast Travel, que tá aqui no caso. Mas eu não vou usar o Fast Travel, porque eu quero aproveitar o tempo jogando. Então, deixa eu só dar um pingzinho aqui. Porque você tem as suas bar... Ah, mas é aqui a base? Ué, que estranho. Porque esse aqui eu ainda não liberei as portas, não. Mas tudo bem, deixa eu ver se rola. Mas, enfim, não. Tem inimigos. Ué, por que eu tava falando que tá aberto? Porque não tá aberto, não. Esse aqui tem inimigos. Não entendi. Eu posso até dar Fast Travel? Ah, eu acho que é porque eu não liberei as portas. Mas, enfim, beleza. Esse aqui é um dos outros posts do... Humans! Humans! Deixa eu subir aqui, então. E, beleza, mano. Então, o que você quiser explorar, você vai poder explorar. Mas e aí, Patife? O que acontece quando eu exploro? Resumidamente, o que acontece quando você explora é você liberar bases pelo mapa e equipamentos e tudo mais. Tem dois tipos de upgrade que você libera. Um dos upgrades é... Eu não sei por que aconteceu isso aqui. Porque esse aqui era pra ser um outpost liberado. Eu fiz alguma cagada, mas tudo bem. Então, você vai liberar alguns veículos exclusivos desses lugares. Então, que nem aqui eu tô com um veículo que tá spawnado no chão. Tem bastante veículo pelo ambiente pra você pegar e explorar. Inclusive, isso pra mim já é um ponto mega positivo do Halo ter virado mundo aberto. Que é uma questão de que esses veículos do Halo... Todo o universo do Halo combina muito com isso, sabe? E, de novo, a opção de linearidade é sua. Você pode simplesmente ignorar tudo isso. Mas qual que é a vantagem, então, Patife, de explorar o mundo aberto, de circular? Bom, eu vou aqui dar um tabzinho. Você tem dois tipos de aprimoramentos. Os aprimoramentos da sua armadura, né? Do seu equipamento. Você vai encontrando algumas peças em alguns Spartans abatidos. Então, tem lá um Spartan morto. Você encontra a lore daquele Spartan e você consegue juntar uns núcleos dos Spartans pra fazer esses upgradezinhos que você consegue fazer nos seus equipamentos, tá? E melhorar o seu personagem. Além disso, você também libera upgrades pro game. Pra sua aventura como NSC. Porque, de fato, eles tentam passar... E passam, na minha opinião, muito bem essa sensação de guerra, tá? Então, por quê? Porque tá rolando uma guerra, tá rolando um conflito que eu não vou falar sobre exatamente qual que é o ponto. Mas você pode, por exemplo, recrutar soldados pra te ajudar e eles ajudam. Você vai liberando veículos. Tudo que você libera no game vai te liberar equipamentos do NSC pra você comprar essa guerra de maneira mais efetiva. Eu já tô com um veículo aqui, então agora eu vou fazer uma missão. Eu vou fazer essa base de operação avançada aqui. Vai ser o caminho. Tá pertinho. Então, vamos dar ali nela. Eles fizeram também... Eles se preocuparam em colocar estradas, né? Então você tem um caminho... Eu fiz aqui pelo mato, mas é totalmente desnecessário. Eu posso seguir pela estrada. E você tem muitos elementos dentro do game. A rotação de armas tá muito gostosinha. Tá muito gostosinha de fazer. Como é o review. Esse aqui eu tô jogando na dificuldade mais básica do game. Mas é aquilo. Você pode, pô... Se você não se sentir desafiado, você pode aumentar a sua dificuldade, né? Obviamente. E, mano... Mas o jogo tá gostoso. Tá difícil. Tá com uma dificuldade legal, sabe? No... No próprio... No próprio... No próprio modo normal. Ela já tá bem equilibrada e bem satisfatória. Principalmente os bosses. Já acabou minha muniçãozinha. Deixa eu trocar de arma aqui porque... Eu já tô passando a fominha. A fominha. E aí, mano... Deixa eu liberar aqui o posto que vai ser legal. Quando você libera, você ganha pontos de bravura, né? Então... Pelos seus feitos. Cara... Morri. Falei pra vocês, velho? Tá difícil. Joguei meio mal também, né? Fui meio cabulosão. Tava meio sem munição e tudo mais. Mas é bom morrer até pra vocês verem. Todos os detalhes. Não, né? O cara morreu e tá dando desculpa, né, mano? Nossa, que ridículo, né? Putz, a grila. Vai destruir meu carro agora. Ah, mas é esse meu erro, mano. Eu tô me movimentando mal aqui porque pela lateral eles tão ali, né? Pior que eu não tô muito bem de munição, não. Mas eu acho que eu consigo recuperar. O jogo te obriga a fazer uma rotação, principalmente pela questão de munições. Mas se você gerenciar bem seus recursos e as caixas de munição e tal, você consegue, porra, manter sempre as suas armas favoritas. Mas eu acho que isso é um ponto legal de falar. O Halo, ele é um jogo pra você girar arma, né? E a rotação de armas é muito divertida de fazer no Halo. Então é aquilo. Tipo, você pode. Você tem a opção de, obviamente, não rotacionar suas armas, mas... Faltacionar sempre deixa a sua experiência. Ai, me lasquei, hein, mano? Vou fugir. O meu Hulk agora dá choque também. É aquele clássico, né? Dependendo do escuro do cara, você tem que usar um tipo de munição diferente. Esses malucos aqui, por exemplo, tão com escudo, velho. Eu tô... Eu tô demorando mais pra matar eles, principalmente por causa disso. Mas tudo bem. Já foi aqui. Vamos já dar uma avancinha aqui. Eu acho que tinha um último vivo por aqui, não era? Não é aquele ali que tá enchendo o saco um pouquinho, mas... Alguém falou na meia direita. Áudio muito bom. Inimigos, lore, mano. O lore do Halo mantidaça, mano. Mano, honesta, honesta. O fã de Halo aqui, mano, que quiser ver a história. Mano, é muito boa. E, mano, a gameplay tá muito gostosa. Eu tô jogando no PC, né? É sempre importante também eu falar isso. Estou jogando numa 3090, né? Então é um PC forte, é um PC potente. Deixa eu ver se eu aliberei essa base aqui. Não é possível ter inimigos. Tá, aqui, beleza. Ele já me marca o inimigo. Às vezes é algum daqueles pequenininhos fugindo, né? Nesse caso, não. Mas tudo bem. Foi todos. Beleza. Apertei. Estamos capturando a base. A gente ganha pontinhos, como eu falei pra vocês. Certo? Pontos de heroísmo. Beleza. Tá lá. Base liberada. A base é nossa. Agora vira um ponto de fast travel. E, além de tudo, a gente pode pedir os nossos veículos. Vai vir. Vão ficar soldados na base também. Então, nossos soldados vão proteger essa base. Isso é bom. Isso garante que a região vai ficar limpa. E é isso aí. Agora temos mais um veículo que a gente pode recrutar pra poder continuar explorando o game. Essa foi uma das bases simples, né? Então, no caso, o que ela me deu foi isso. Foi liberação de mapa. Mas esse forte aqui é uma missãozinha. Ó. Ó. Eles vão vir comigo agora. Olha que da hora. Olha que da hora. Mano. E eles ajudam, velho. Eles ajudam. Eles matam bastante inimigos. Mas, mais do que matar também, eles distraem os inimigos. Os inimigos focam muito nele. Eles morrem também. Ô, pessoal. Desculpa. Voltamos. Sou muito bom em dirigir no rail ou não. Mas, vambora. Então, mano. Pô. Isso é muito legal. Eu acho que deu bastante vida pro game. Já vai começar. Já vamos começar os disparos. Vamos começar o ataque. Vou passar. Vou passar limpando. Vou passar limpando a base. Vamos passar marcando tudo. Olha. E os caras tão fazendo a limpa, velho. E conforme você vai fazendo mais atos de heroísmo. Ou seja, liberando mais bases. Ganhando mais pontos. Você vai melhorando esses soldados. Então, assim, mano. Fica ainda melhor. Os primeiros que eu resgatei, mano. Vamos ver. Às vezes tem uns prisioneiros aqui. Eu consigo mostrar pra vocês. Mano. Eles vão tá, tipo, sem armadura. Sem nada. Foi os dois. Morreram? Morreram? Que merda. Já perdi meus dois soldados. Aí trolei, hein, mano. Tá, a gente vai ter que limpar. Essa aqui é uma base legal pra vocês verem como funciona. As bases das missões, e tem as missões fora, as missões extremamente lineares, estão muito boas. O level design tá bem gostosinho de jogar, tá? Eu nunca avalio, de novo, eu nunca avalio desempenho e otimização aqui. Eu recebi o game... Ai! Diferente de outras vezes, eu não precisei passar minhas configurações, tá? Então, tipo assim, não foi um negócio... Eu não precisei... Eu não precisei passar pra Xbox que eu tenho uma RTX 3090, eu tenho um i9. Meu PC é parrudo, então vale a pena vocês darem uma olhada, mas é aquilo, mano. Pra quem é assinante Game Pass, Day 1 vai estar disponível, então sempre vale o teste, ver se sua máquina aguenta. Tem bastante coisa, tem bastante ligação com o multiplayer, então quem já tá jogando multiplayer aí, eu tô jogando menos do que eu gostaria, o multiplayer está iradíssimo, mas vai ter alguns conteúdos que vão se mesclar. Ah, então, mano, tem coisa boa... Eu não tenho arma de plaza, enquanto a minha espada é 28%, eu vou ter que trocá-la já. Porque ela salva tanto nas emergências, né, mano? Beleza. Vamos seguir aqui. A gente vai ter... Opa, 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 opa. Beleza, calmo. Mano, tá um jogo gostoso de explorar, viu, chat? Nossa, como é gostoso. Eu queria um bom mundo aberto recentemente, eu tava com vontade de jogar um e acho que Halo vai matar essa minha vontade. Eu não sei dizer algumas coisas técnicas, por exemplo, o tempo que vai levar pra explorar tudo, ou How Long To Beat, ou coisas do tipo. Não deve demorar muito pra sair, porque eu sei que tem uma equipe gringa de reviewers grandinha até, então, mano, em breve aí, no próprio day one ou day two, já deve ter o How Long To Beat, quanto tempo pra zerar, quanto tempo pra platinar e tudo mais. A Xbox forneceu o jogo com uma antecedência legal pra gente, então tem bastante coisa pra fazer, mas eles também fizeram um brief bem completo pra gente não dar spoiler pros amantes de Halo e pra galera que gosta do game, então foi bem cauteloso e eu imagino que a galera vai ser bem cautelosa também. Ainda assim, eu recomendaria um certo cuidado de você que tá preocupado com spoilers, tá? Porque tem coisas do enredo que eu acho que você não saber que vão acontecer antecipadamente vão deixar a sua experiência melhor, tá? Então, se você conseguir fugir dos spoilers, eu recomendo que você tente. Deixa eu ver o que mais eu tô fazendo aqui. O que que no final? Forge do resgate. Prazer pro guerreiro, disposto, prazer pro sistema. Tá, então ele quer equipamento. Acho que é só pra princípio. Ah, aqui ó, isso aqui. Deve estar aqui o botão. O Z sempre dá uma força também, mas é aqui, ó. Nem precisei. Que era o silo de combate. Vamos ver qual que vai ser a... Que que é nóis. O silo foi erguido. O Z ajuda muito, tá? Pra você revelar tudo que tem ao seu redor. Destruiu o silo. Ah, tá. Beleza. Só que aí o bagulho vai ficar mais louco ainda, pelo jeito, né? Deixa eu trocar minha sniper por essa arma aqui, que ela vai me ajudar a derrubar os escudinhos deles. Vamos lá. Será que a princípio... Tem um tanque ali, velho. Talvez se eu der algum jeito de abrir isso aí, eu facilito minha vida um pouco, hein? Tem um tanque ali, velho. Perguei mais um silo. Perguei mais um silo. Eu tô louco pra ver o jogo localizado também, né? Com as vozes em português. Eu acho que vai ser um incremento irado também pro game, né? Eu tô... Como a gente tá, eu tenho a abertão de acesso antecipado. Eu quero que eu tô gastando minhas bombas aqui. Eu não tô... Ai, tem uma arma elétrica aqui. Beleza. Tem uma arma de ajudar um pouquinho já. Errei. Nossa, moleque, mas foi na sorte, hein? Porque ele errou também. Eu errei, mas ele errou, porque eu ia tomar ali. Beleza. Mais um. Bombinha. Opa! Tem sniper. Isso é um problema, mano. Hum... Olha o próximo. Eu consigo... Será que existe uma chance de ir pro próximo sem precisar... Sem precisar trocar com esse sniper a princípio? Vamos tentar. Falta ainda, não? Tem alguma ligação. Tá, beleza. Mas tem muito problema. Então, eu vou ver que a comanda aqui, ela é boa demais. Caralho, esses caras não tão me dando paz, hein, mano? É dentro desse lugar aqui, mas como é que será que eu entro nele? Ah, é por dentro desse outro aqui, velho. Caraca. 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 Nossa, moleque. O bagulho está simplesmente frenético. Peguei a arminha dele, mas não queria, não. Deixa eu ver se eu consigo avançar ali ainda. Tá pauleira, mano. Isso tá pauleira. A gente pegou uma boa missão aqui pra fazer juntos. Ah, não. Isso aqui tem menos munição, caralho. Isso aqui são os autos que contam a lore do jogo. Por que eu não tô conseguindo passar por isso aqui? Ah, tá aqui, caralho. Bora. Beleza. Beleza, reabastecidaço. Esse foi. Que perigo. Moleque, o bagulho é bom, não é, velho? Você é louco. É aí que eu preciso tirar ali o bagulho, eu preciso da missão. Mano, bom, olha a trilha, olha a trilha. Ah, não. Ransom, chief, é oficialmente offline. Nós fizemos, chief. Bem, você fizemos. E tem a parte de errado. Ah, não é o seu filho. Onde eu estou? Cripe isso. Vem os armados, ele vai se atar. Isso vai se derrubar. Vamos lá Então, mano, e parte é isso Parte é você influenciar no universo do mundo aberto, tá ligado? Então, por exemplo, a partir de agora, mano Esse lugar aqui fica passável, tá ligado? Então é um lugar que agora a gente libera do mapa Pra gente poder explorar de boa Eu ainda, por exemplo, não cheguei a pegar os veículos voadores, mano Mas eu acho que vai ser muito, mano Vai ser muito do caralho, sério O jogo tá emocionante O jogo tá com uma trocação muito boa Ainda tem coisas pra eu pegar aqui Como vocês podem ver ali em cima nas marcações Então a exploração, ela é, sim, profunda Ela é complexa Ela revela vários detalhes da lore Do tempo passado entre um jogo e outro Então, assim, você precisa Não, não que você precisa Mas, mano, tem bastante coisa pra você se aprofundar, tá? Eu, particularmente, chat, gostei demais Eu acho que foi feito bem dosado Momento nenhum você precisa explorar Você pode jogar, se divertir E depois você volta pra explorar Ou ir durante o caminho Eu gosto de jogar assim Eu gosto de jogar explorando, brincando E eu acho que tá um jogo Mano, primeiro de tudo, lindo Tá lindo E vocês vão ver quando vocês jogarem Logo no começo O jogo é impressionante Se você tiver como jogar num Series X Numa TV Nervosa Sentadão ali Confortável Tenho certeza que você vai ter uma experiência incrível Se você vai jogar no PC Você vai ter uma experiência incrível Mano, eu acho que esse Halo Mano, veio muito bem, tá ligado? E eu gostei particularmente demais Eu, infelizmente, não tive a experiência localizada em português Somente com os textos Mas, mano, a princípio eu tô muito feliz Tô muito satisfeito E eu gostei demais E a gente tem um belo Halo entregue aí pra gente Vai dar pra brincar muito Certo? Respeitei todos os 20 minutinhos que eu tinha, senhoras e senhores Espero que tenham gostado Usem os campos de comentários aqui também Pra me mandar coisas que vocês gostariam de ver Conteúdos que vocês gostariam que eu produzisse aqui de Halo Quando for sair o lançamento, tá? Isso é um pedacinho da experiência Não é um review Porque, como eu falei, eu não cheguei a zerar o game Não tive tempo essa semana Mas eu espero que a gente possa jogar ele muito juntos Em live e em vídeos aqui no YouTube Principalmente na questão de exploração Tá bom? É isso Espero que tenham gostado Muito obrigado Um beijinho pra vocês Até a próxima Até logo E tchau